O rio já foi tão bonito, hoje não é mais aquele Enquanto o Brasil progrede e enquece, avança o rio vai mal Lá no morro tá ruim, no asfalto o compadre ainda fica pior Vamos guardar alegria pra quando Moreira chegar O nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira O nome dele é Moreira, 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 Moreira O rio ficou violento, anda tão abandonado Nosso estado tão querido só quer ser feliz e ser bem governado Vamos chamar o Moreira que é santo, seguro e capaz Após 15 de novembro diremos sofrer nunca mais O nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira O nome dele é Moreira, 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 Moreira Vem o meu Rio de Janeiro, orgulho do brasileiro Queremos ouvir sua voz avisando bem alto que agora mudou O nome dele é Moreira, o nome dele é Moreira O nome dele é Moreira, 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 Moreira